E aí rapaziada, canal D2M no ar mais uma vez, mostrar aqui a Kombi, uma das mais bonitas do Rio de Janeiro, se não for mais bonita, né? Obrigado. Eu acho que é mais bonita. O negócio é o seguinte, tô aqui com um amigo Alex, dono dessa Kombi, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Alex, dono dessa Kombi, qual é? Kombi 65. E ela tá caracterizada... Caraca... Caralho, caralho. Ela tá caracterizada no estilo old school, né isso? Isso, old school. Conta um pouquinho da história dessa Kombi pros nossos webspectadores. Então, já tinha um Fusquinha 77, no mesmo estilo old school. E esse carro passando lá perto de casa, eu vi esse carro estacionado lá, com uma plaquinha de venda, mas só que era um preço pra mim, minhas condições, um pouco exorbitante. Impossível, né? É. Eu era um Fusca que eu já tinha gasto 12 mil reais de um Fusca. Nossa! Que eu na troca, o cara ainda queria mais 5. Quer dizer, eu começaria pra mim por 17 mil. Eu não tinha condições. Impossível. Passou dois anos, eu voltei lá. Fiz uma proposta indecente pro proprietário da Kombi. Se ele... Gostaria de fazer uma troca. Aí conversa vai, conversa vem. Fui em casa, busquei o recibo de compra e venda. E hoje tá aí, ó. Tá aí, ó. Bonita pra caralho. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Com muito custo, mas tamo aí. Isso aí. E nunca acaba, né? Sempre uma coisinha ou outra. A gente vai fazendo pra tá melhorando o aspecto aí. Só me tira uma dúvida. Você é uma parte de alguma família, algum grupo? Então, como eu falei, eu sou da família Law Bugs, né? Ah, tá explicado, né, gente? Tá explicado. É um clube, né? É um clube. Não é um clube, é uma família. É uma família. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus aí. Fiquem com Deus aí.